E a minha balada só acaba, quando a caixada termina Quando o DJ vai embora, quando a da sua venda Quando a balada acaba, novinha, você já tem o endereço certo Vem pro ponte, dá-me que já Vem que eu te dou o que você quiser Vem, a minha balada só acaba, quando a caixada termina Quando o DJ vai embora, quando a da sua venda E depois Vem, minha galera, minha moçada, minha turma, meu bovão Vem, mulher boa, gente à toa, coisa linda do salão Bota aqui do chapéu, esse amor é gosto de cerveja Eu vou perguntar, levante a mão Quem quer cerveja? A balada aqui no monte da riqueza vai durar noites e noites, sabia? E a minha balada só acaba, quando a caixada termina Quando o DJ vai embora, quando a da sua venda Vem, minha galera, minha moçada, minha turma, meu bovão Vem, mulher boa, gente à toa, coisa linda do salão Bota aqui do chapéu, esse amor é gosto de cerveja Eu vou perguntar, levante a mão Quem quer cerveja? E depois E depois 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 da balada, filha É muito cheio Sabe por quê? Porque que é o bode da riqueza Eu vou perguntar, levante a mão Eu vou perguntar, levante a mão Eu vou perguntar, levante a mão Eu vou perguntar, levante a mão